Hoje vou ensinar vocês a fazer feijão forradinho com carne. Oi pessoal, eu sou a Mirav Dayan, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos aprender a fazer feijão forradinho com carne, bem suculento e gostoso. Esta receita é uma receita que nós, judeus, costumamos fazer para o Ano Novo Judaico, porém é tão gostoso que meus filhos pedem para fazer o ano inteiro. Vamos ver os ingredientes. Aqui temos feijão quarentão branco de arranca, que é um tipo de feijão forradinho maior. Temos aqui extrato de tomate, óleo vegetal, sal, pimenta síria, baharat, canela, cebola batida no liquidificador e músculo em cubo. Esse feijão pessoal, nós, judeus, chamamos de rubiá. E temos aqui no Brasil vários tipos desse feijão. Tem um que chama feijão quarentão de arranca, tem feijão fradinho, que é um pouquinho menor, e tem também o feijão de corda, todos são bem parecidos. Às vezes leva mais tempo para cozinhar, ou menos isso, vocês vão ter que testar na hora que vocês vão cozinhar. O que eu faço com esse feijão? Eu deixo ele durante a noite, podem fazer em outro momento, mas tem que estar 12 horas na água normal, natural. E depois, quando ele está crescido, eu vou olhando os grãos para ver que são grãos que estão furados, estragados, eu retiro e lavo bem esse feijão. E assim começa a nossa receita, com esse feijão já lavado, já oleado. Vamos refogar a cebola batida no liquidificador, nesta panela de pressão. Ligamos o fogo, em fogo médio, colocamos o óleo e esquentamos. O óleo esquentou, vamos colocar a cebola. Mexemos de vez em quando, em fogo médio, até ela ficar bem douradinha. Pessoal, como vocês já sabem, as explicações e os detalhes estão tudo na descrição do vídeo. Enquanto a cebola está refogando, dê um like no vídeo, inscrevam-se no canal se ainda não foram inscritos. E fiquem comigo até o final, porque se vocês querem uma receita vencedora de feijão fradinho com carne, é esta. Eu garanto. A cebola refogou. Vamos agora dourar a carne dos dois lados. Douramos de um lado e depois viramos para o outro. A carne já dourou, um pouco de um lado, estamos virando para o outro e é continuar em fogo médio, tá bom? Gente, a carne já dourou dos dois lados. Vamos acrescentar a água e os temperos. Temos aqui água para cobrir a carne. Eu coloquei aqui água para cobrir a carne e um pouco mais. O intuito não é fazer uma sopa. Por outro lado, tem que cobrir a carne e colocar pelo menos o mínimo da sua panela de pressão. Mas eu coloco um pouco mais, porque depois vamos acrescentar o feijão. Vamos colocar o sal. A pimenta síria e o baharat. Se vocês não têm baharat, que é um tempero sírio também, podem colocar só pimenta síria, no mesmo tanto dos dois, que também fica muito gostoso. A canela não vamos colocar, vamos guardar ela para o final. Agora vamos colocar o extrato de tomate. Fechamos a panela. Em fogo alto, vamos levar ela para pegar a pressão. E como eu gosto da carne bem, bem macia, eu coloco ela 40 minutos, desde que ela pegar a pressão. E depois, esperamos sair o vapor para colocar o feijão. Quando pegar a pressão, baixamos o fogo e contamos 40 minutos. Aqui passaram 40 minutos na pressão. Vamos abrir a panela. Ainda tem bastante líquido. Vamos acrescentar o feijão. Eu vou fechar a panela, levar ela a ferver. Quando pegar a pressão, eu vou colocar na pressão em fogo baixo mais 30 minutos. Pessoal, aqui a panela já saiu a pressão depois de 30 minutos. E agora, antes de terminar, vamos acrescentar a canela. Lembram dessa canela no comecinho? Vamos acrescentar ela aqui. Mexer bem. E agora, sem pressão, eu vou levar a panela para ferver em fogo alto. E quando ferver, eu vou baixar e cozinhar só 5 minutinhos e vamos degustar. Pessoal, com a permissão de vocês, depois de 5 minutos na panela, com a canela, eu passei o conteúdo para um pirex, para poder direto colocar no prato e experimentar. Olhem esta beleza aqui. Uma comida irresistível. Vou colocar no prato e está bem, bem macio a carne e o feijão, bem macios. Vamos experimentar. Pessoal, esta carne derrete na boca. Maravilhoso. Até aqui por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. E ativa as notificações apertando no sininho, para não perder nenhum vídeo do canal. Espero vocês também no Instagram. Lá vou postando tudo o que vamos aprender aqui juntos. Tchau. Até o próximo vídeo.